Ih, tô vivo! Peraí que eu tô abrindo um vinho aqui pra fazer uma live com o Mônica agora. Meu Deus, eu não sei. Cadê você, Mônica? Cadê Mônica? E a pessoa que não sabe é vivinho? Como é que faz? Como é que é o esquema? Mônica, você já tá aí? Vou botar um filtrinho na minha cara. Tem um filtro com a... Ih, fica excelente assim, hein? Cadê Mônica? Mônica! Gente, o Gael... Ele faz... Ai, e a Mônica aqui. O Gael... É... Transmite ao vivo. Meu, gente! Meu filtro, amor, meu filtro... Eu vou botar um filtro aqui pra mim, tá, Mônica? Você consegue botar o seu aí? Como que eu ponho? Pelo amor de Deus! Não, não vem, não vem me botar filtro. Se não, você vai botar filtro, eu vou ficar aqui desvalorizada. Não, que você tá... Você tá toda... Que isso, gente? Entrou naquele negócio de... Peraí. Ai, esse filtro eu adoro. Gente, já tem 50 mil pessoas. Eu tô muito chocado. Eu tô tentando abrir um vinho aqui. Paulo Gustavo... Abrir vinho é um negócio... Abrir vinho é um negócio que é pra hétero, né, gente? Paulo Gustavo, você tá de pijama? Hã? Tá de pijama? Não, eu tô assim, ó. Uma camisa de... Olha só, eu tô toda maquiada, tô de vestido aqui, ó. Vinho, vestido. Põe um brilho aí, Paulo Gustavo. Me arrumei toda pra você. Que isso, gente? Para, Paulo Gustavo. Deixa eu ver essa roupa. Deixa eu ver essa roupa. Gente, jogou um floral, né? E jogou um floral e botou uma mata... Jogou um floral e botou uma planta aqui atrás. Jogou um floral e jogou uma planta... Peraí, deixa eu abrir aqui. Ai, gente. Peraí. Tchim, tchim, tchim. Tchim, meu amor. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim, tchim. Tchim, tchim, tchim. Naquele dia que você fez live, eu esqueci com quem que você fez live. Acho que foi com o menino da revista, que todo mundo ficou falando live com a Mônica Martali. Eu falei, vamos ter que fazer. Ah, é. Lá na Vogue. Lá com o No. Foi maravilhoso. Peraí, deixa eu pegar um... Vai lendo aqui. Zé Ricardo tá aí. Vou pegar um brilho. Foi um casal, meu amor. Foi um homenagem, gente. A gente fica horas, ó, escolhendo casar com o Paulo Gustavo na hora de um momento especial. Quero beijo. Fil, beijo pra você, meu amor. Quero outro Minha Vida em Marte. Vai ter Minha Vida em Marte. Vai ter, com certeza. Zé! Zé Ricardo, querido. Coisa boa. Amo você. Tá bom pra você, Mônica? Filho meloso. Amor. Aí, amor. Gente, gente. Paulo Gustavo chegou, amor. E não tem nada a ver com isso aqui, ó. Mas tudo bem. Mas esconde. Quarentena, a gente dá um truque. Gente, que coisa... Fica nesse corte. Não, mas aqui, ó. Olha que coisa engraçada como é que é bom live. Que em cima, você pode estar com uma roupa assim, né? Mas se levantar, eu tô assim, ó. No pijama. Se levantar, ó. Mônica, deixa eu falar uma coisa... Amor, eu que queria estar sem óculos aqui, ó. Fico mais bonita assim. Só que eu vou enxergar. Não enxergo mais nada. Deixa eu te falar. Vamos fazer uma foto aqui já, gente. Aqui no início da live. Então, pra gente tirar óculos, vai. Fiz. Me manda. Tá. Olha só. Ai, Mônica, eu vou tirar isso aqui. Não pira. Por quê? Tá com calor? Tá, deixa. Vou ficar mais um pouquinho. Vem cá. Um pouquinho com vinhozinho, amor. Notícia especial pra gente. Deixa eu te falar. Ó, o Giovanni e Bianca aqui. Amo com óculos. Eu vou ficar com óculos. O que o Giovanni fala, a gente segue. É, porque é da moda, né? Imagina. Se ele fala que tá bom de óculos, é óculos. Oi? Esse óculos de Mônica, é um óculos baratinho que ela compra 30. Ela deixa um em cada cômodo. Aqui em casa, se eu catar, deve ter uns 5 em baixo da minha cama. Ela vai largando em tudo que é lugar. E eu já saí com ela uma vez no restaurante. Ela tava com um na cara e um aqui, ó. E não achava o óculos. O pior é que tá aqui em cima da cabeça. O outro aqui no sutiã. E eu fico procurando. Cadê o óculos? Não encontro. Miguel Falabella. Miguel Falabella tá aí. Miguel! Não é a sua cara, Miguel. Miguel é que é o ó. É o homem dos musicais, dos brilhos. Ô, Mônica, me diz uma coisa aqui. Dá uma dica aí que eu tava pensando aqui em coisa pra te perguntar. Dá uma dica pra galera que tá em casa. Você que totalmente domina esse universo. Que tá em casa. E que tá casada há muito tempo. O que que pode fazer? O que que não pode fazer? Vai lá. Gente, bom. Eu tô vivendo uma outra experiência, né, Paulo Chavo? Eu tô aqui de quarentena com namorado novo. Ou seja, eu tô namorando há um ano. O que que isso quer dizer? Tudo que a gente tá vivendo aqui na quarentena, que a gente tá isolado juntos, tudo pra mim é novidade. Tudo é descoberta. Então a gente dorme de conchinha todo dia. Ah, isso aí vai acabar. Isso aí você sabe que vai acabar já já, né? Para, amor. Dormindo com... Amor, não pira. Só dorme de conchinha até seis meses no máximo. Depois acaba. Eu e o Itália. Calma, amor. Eu tô um ano... Essa conchinha tá durando. Calma. E pior que aquela conchinha anda a noite inteira, tá? Vira pro lado, vira pro outro. Vira pro lado, vira pro outro. Na cor eu gravei. Não, eu e Thales aqui a gente já tá chanel. A gente dorme assim, ó. Não olha na cara. Não tem menor condição. Mônica lá aqui falando, me irritando a gente. Não existe vir... Mônica, olha só. Se você começar a tirar onda, que você tá casada, que você tá no início da relação, eu vou desligar na sua cara. Não, só um minutinho. Olha só. Mas tem uma coisa muito louca, que é o seguinte. Geralmente, quando você tá se relacionando, tá casado, tá namorando, os defeitos, eles vão vindo aos poucos, né? Então você vai descobrindo os defeitos da pessoa. No isolamento, os defeitos, eles vão vindo agrupados. Tá entendendo? Ele vem vários defeitos de uma vez só, porque o negócio é muito intenso. A sorte é que os defeitos são novos. Sabe defeito novo? Não te irrita. Sei, amor. Quer dizer, eu não sei mais, né? Que eu tô sete anos aqui e os defeitos da Thales não tá se reinventando. Eu tava louca por um defeito novo. Pra poder bater uma boca. Porque os velhos já não tem mais paciência, entendeu? Na quarentena, não dá. Você briga aí na quarentena? Cara, a gente não. A gente tá brigando... Não, a gente não briga, porque tudo tá sendo ainda descoberta, início de relação. Eu tô podendo... Eu tô tendo esse privilégio. Agora, pra quem tá casado há muito tempo, pra quem tá vivendo uma quarentena e já tem aquele acúmulo de mágoas, já tem aquelas dificuinhas, já tem essa tendência pra resolver... Amor, o negócio é o seguinte... O que eu acho que devia fazer, sabe o quê? É não julgar e não criticar. Se começar a criticar dentro de casa o tempo inteiro, ferrou, meu amor. Não tem jeito. Não, se Thales me criticar aqui, ele vai descer lá pro Corona. Amor, mas não dá. Não tem como separar agora. Quem vai pra rua? Não, agora não tem como separar. Você, você... Você... E aí? E nossas viagens? Ai, tô com muita saudade, gente. Eu também, amor. Eu também. Eu tava com muita saudade de... Nada a ver com o quarentena, porque não dá pra viajar mais, né? Tava com saudade da gente em Nova York. Tava lembrando hoje com Thales. Ai, coisa boa, né, Paulo Gustavo? Como a gente foi feliz lá, né? Gente, não dá pra viajar. Quando é que vai conseguir viajar de novo? Não, Paulo Gustavo viajando é o seguinte. Olha só, a gente sai pra comprar roupa. Ele entra na loja, vou contar pra vocês aqui. Ele entra na loja e pede uma roupa 32. Só que ele não veste 32, porque ele não se enxerga. Aí ele compra 32 no dia seguinte. Que ridícula. Ele compra 32 no dia seguinte, a gente volta pra trocar pra 38. Sempre assim. Então eu comecei a entrar nas lojas com ele e falar o seguinte. No dia seguinte, não. No dia seguinte, não. A Mônica entra na loja, eu peço 32, porque eu vou tentando, né, amor? Eu vou tentando, porque às vezes eu tô fazendo uma dietinha, eu tô no 32. Às vezes eu tô no 32 e meio. Mas tem vezes que eu tô 38. Então, assim, eu pego uma coisa na loja, eu peço uma coisa na loja, 32. A Mônica já me conhece tanto que ela já tá pro vendedor assim, ó. Pra marcar 38, que ele vai chegar no 38 daqui a meia hora. Que bem? Eu disse, claro. Eu já peguei, claro. Eu já entendi que é assim, amor. Porque senão, no dia seguinte, tem que voltar na loja pra trocar. Então, já viram pro vendedor, já falam, amor, pega o traje do 38. Guarda aqui no cantinho, que ele vai chegar no 38. Ele começa no 32, ele chega no 38. E você, amor, tá falando de mim? Você que fica na... A Mônica, com esse negócio de consumismo. A Mônica é o seguinte, ela anda... Ela vai entrando nas lojas, ela vai reservando as roupas. Ela não compra nada, porque ela quer amadurecer a roupa. Aí eu tô do lado dela, eu vou comprando que eu não tenho maturidade nenhuma no final. Eu tô cheio de sacola e ela tá madura. Me irrita, amor, me irrita. Olha aqui, Mônica. E como é que tá a sua organização aí? Me fala. Fala, Gustavo. Tô sempre falando isso. Tô falando sabe o quê? Que eu tô achando importante fazer uma rotina. Entendeu? Ter uma rotina, porque essa rotina, ela te... Ela te equilibra. A rotina, ela te... Pelo menos pra mim, me tira da ansiedade. Como a Júlia tá estudando, a gente acorda cedo. A Júlia começa a estudar online em nove horas e eu vou fazer minha aula de ginástica. Eu já começo sempre fazendo exercício físico. E o que que você... Eu tô bloqueando todo mundo que faz exercício físico e que faz ioga. Já foi bloqueado por mim. Só vou desbloquear quando acabar a quarentena. Porque eu não sou obrigada a ficar vendo as pessoas fazendo ioga. Me irrita que eu não consigo fazer nada disso. Eu não consigo fazer nada disso. Mas vem cá. Tu tá comendo, bebendo? Tô. Não, então. A gente tá conseguindo diferenciar durante a semana pra final de semana. Que isso é uma coisa boa. Tá? Então, durante a semana, a gente tá tendo uma rotina que todo mundo trabalha online. As crianças estudam. E eu trabalho online também. Inclusive, a gente juntos. E final de semana, não. Final de semana, a gente já bebe mais um vinho. Já na hora do almoço, já tá bebendo um vinho. Então, a gente tá conseguindo fazer com que não todo dia tenha cara de... Tenha cara de domingo. Entendeu? Agora, amor. Tem dia. Tudo bem também. Eu acho que a gente tá tendo a oportunidade de ouvir o corpo, ouvir a gente. Tem dia, amor. Tem dia toda tarde. Foda-se. Tem também. É, claro. Eu aqui, é o seguinte. Eu tenho um quarto aqui em casa. Porque aqui em casa, a gente tá com o bebê recém-nascido, né? Então, aqui em casa, a gente tem um quarto que a gente agenda o quarto. E a gente fica agendado no quarto. O Thales tá lá no quarto agora. Eu tô aqui na sala. Mas as crianças estão dormindo. Entendeu? Então, assim, o que que acontece? Eu agendo. Porque a pessoa que tá no quarto, ela tá ali. Ela tá ilesa de tudo. Saiu do quarto, você já pega uma criança no colo. Entendeu? No quarto, eu fico duas horas sozinha com a minha vida. Não tem confusão, não tem nada. Teve um dia que eu tava no quarto, duas, três horas seguidas. Eu saí do quarto. O Thales tava no quarto de Gael. Tô limpando o cocô. No meio do cocô, ele remanejou a limpeza pra mim. E saiu. Eu falei, peraí, amor. Tá limpando o cocô. Ele falou, mas eu tô na minha hora extra. Continua limpar aqui, ó. Eu peguei do meio do cocô, limpei e continuei o serviço. Gente, não dá. Ai, vou tirar isso aqui, dá calor. Tá, tira. Tá bom. A gente já viu, já fez foto, tava lindo. Fala, Gustavo, me diz aqui uma coisa. Gente, é muito bom, né? Ai, que saudade de usar um troço assim, olha. Nossa, amor, eu tô com muita saudade de muitas coisas. E não estou com saudade também de muitas coisas. Fala, Gustavo, se você estivesse solteiro agora na quarentena, você fazia o quê? Se eu estivesse solteiro, não tem o que fazer, né, amor? É em casa, trancafiado, daria pra pegar alguém. O Phil, meu amigo, ele tá aí na live. Phil tá aí na live. Tá aqui, tá aqui. Eu tava conversando com o Phil no telefone. Que ele falou, eu falei, Phil, você tá conversando com algum gatinho? Ele falou assim, ah, às vezes eu converso e tal. Falei, mas não dá pra fazer nada agora, né? Você tem que agendar a transa pra... Agenda pra setembro. Eu falei, mas tá agendando a transa pra setembro com o Corpo de Abril, né? Tem que ir renovando. Tem que ir renovando o gatinho mês a mês. Tem que ir mandando a selfie, entendeu? Porque às vezes a pessoa não tá afim, entendeu? Eu, amor, eu que já tô casada, quero que se foda. Amor, mas olha só. E tem uma amiga minha solteira que começou a se relacionar pelo WhatsApp, né? O negócio que você tá... Quando você tá sozinha em casa se relacionando pelo WhatsApp, a sua imaginação vai a mil. Então aquilo ali fica muito intenso. Então no primeiro dia eles começaram a trocar mensagem. Mas no segundo dia já eu te amo um pro outro. No terceiro dia já tava discutindo relação. No quarto dia já programando o casamento. No quinto dia já separando. Porque você sozinha em casa, a coisa evolui. A coisa fica muito... Fica muito potencializada. Agora, sabe o que eu acho também? Quem tá solteiro em casa, muita gente me pergunta isso. A gente tem forma de transar pelo WhatsApp. Entendeu? Manda a luz. É, gente. Depois você se preocupa com a nuvem, se cair na nuvem. Tem negócio de nuvem, né? Amor, se cair na nuvem, acabou a quarentena, é ter que bater boca com a nuvem. Você sabe, né? Porque da nuvem vaza depois. Eu morro de medo desse negócio de nuvem, gente. Mas eu nunca mandei selfie pelado na internet. Mas manda sem cabeça, fala o Gustavo. Que é Tim Burton? Cavaleiro sem cabeça? É, claro, amor. Mas e se eu mandar minha... Olha só, se eu mandar meu nude sem cabeça, eu não pego ninguém. Porque aonde eu pego é na cabeça. O corpo é ruim, entendeu? Fala o Gustavo. Conta aquela história maravilhosa. Acho que eu conquistei Thales aonde? Na cabeça. O corpo não importa, amor. O corpo tem que ser feliz. Peraí, amor. Mas depois que você já conquistou pela cabeça, quando você quer trocar a foto, aí você explica e vai e corta a cabeça, entendeu? Claro. Você sabe aquela história maravilhosa de Niterói? Quando você começou a sair em Niterói? Que história é essa, gente? Não lembra, não? Você não lembra, não? Você pegava uns gatinhos, aí depois você... Olha a Mônica, muito doido. Ah, não. Isso aí, Mônica. O que você tá falando isso? A pessoa perguntando coisa e o casado. Olha aqui. Ah, tá. Deve falar, não? Não, pode. Que conselho é esse de Mônica, mamãe? Não tô entendendo. Não, eu quando pegava... Qual conselho? Não, eu... Sim, ideia. É pra quem tá solteiro, se comunicar. É, não é pra mim, não. Não, eu quando era solteiro em Niterói, quando eu comecei a sair, pegar as pessoas, eu tinha cabelo, né? Meu cabelo, se eu deixar crescer, é Lima Duarte, né? São Francisco de Assis. Cresce só aqui na lateral. A Vânia de Brito, que foi minha empresária, que ela falava, Falstavo, não deixa essa coisa falhada. Raspa tudo que você vai ficar mais gato. Quando eu raspei o cabelo zero, que eu fiquei com uma cara de moderno, que eu fiquei com uma cara assim, eu comecei a pegar uma galera de um outro nível. Então, quando vinha aquela galerinha que eu pegava quando tinha o cabelo falhado, eu falei, gente, eu já tô em outro... Gente, eu subi, eu tô em outro lugar. Eu já tô em outro patamar. Eu já tô pegando com outro patamar, com uma outra galera. Foi só raspar o cabelo que eu comecei a pegar uma galera de outro patamar, entendeu? Hoje em dia eu não pego mais ninguém, pego só Thales. Claro, Thales maravilhoso, pelo amor de Deus. Falando, já pegou mulher? Que isso, gente? Ué, gente? Nossa, que pergunta isso? Peguei cinco mulheres na minha vida, no início da carreira, de pegar. Peguei cinco mulheres, só cinco. Só pra dar uma força. Depois eu falei, ah, gente, me deixa viver minha vida. Até logo. Eu ia ficar pegando mulher. Você pega, mulher, só pra eu saber. Amor, peraí, eu já tenho... Eu tô há 50 anos com problema com homem. Eu venho de um problema atrás do outro. Eu saio de um pipino atrás do outro. Eu vou botar ainda a mulher no meio? Não, então... Não tem condição, fala do jato. Você não pega a mulher, porque aquilo tem que pegar? Não, não vem empurrar pra mim também, não, amor. Sai fora. Tem uma galera aí querendo. Tô fora. Olha aqui, eu já tô quietinho. Claro, amor. Você tá com o amor maravilhoso. Ô, Mônica, me diz uma coisa aqui. E você... E como é que tá aí na sua casa? Como é que tá o povo aí? Tá bebendo, tá comendo? Como é que tá Fernando? Como é que tá todo mundo? Ai, gente, aqui a gente... A gente podia tentar fazer uma coisa. A gente nessa quarentena, que aí vai enchendo o saco, a gente podia chegar lá pra setembro, se não acabar a quarentena. Você manda a Fernanda aqui pra casa. Eu começo a namorar a Fernanda, pra eu poder ficar no início da relação. E eu remanejo o Tales pra você. Peraí, gente. Tales gosta de mulher? Tales já pegou mulher? Tales já namorou mulher, amor. De repente, quem sabe, você reacende aí uma coisa em Tales. E Fernando? Fernando não, amor. É hétero total, total. Não tem... Amor, a pessoa com 65 anos, ela não pode ser hétero. Porque ela tá sem visão. Entendeu? Com 65, você já tem que ter provado de tudo. Não pira. Vou ter que estar achando. Tá certo. Tá certo. A pessoa tem que se jogar na vida. Mônica. Vem cá. Sua mãe tá bem. Eu amo sua mãe. Minha mãe tá ótima. Minha mãe tá no meu apartamento em São Paulo. Ela fala as coisas comigo no telefone. Daqui a pouco ela esquece uma coisa. Ela é muito engraçada. Ah, pô. Esquecimento é uma coisa que faz parte da nossa vida, né, Paulo Gustavo? Não, faz parte da sua. Mônica, vem jogar pra mim. A Mônica, gente. Eu não tinha visto, minha mãe virou pra mim e falou assim, Mônica, pega um remédio pra mim na cozinha. Pega o meu remédio na cozinha. Eu falei assim, lógico. Aí, assim que eu virei, eu já esqueci. Porque a gente esquece, já pensei outra coisa. Aí, fui na cozinha automaticamente, peguei um copo, um remédio e vim voltando pra sala. Aí, no meio do caminho, olhei o remédio, olhei a água e falei, Ué, gente, isso aqui deve ser pra mim, né? Ó, tomei. Aí, eu cheguei na sala e falei, Mãe, aí ela, minha filha, pegou meu remédio? Meu Deus do céu, gente. Tomei o remédio, pelo amor de Deus. Que remédio é esse? Láudia. Falou, virou, eu já esqueço na hora. Não, eu, eu, olha só, eu, eu, eu tô falando de você, mas eu esqueço. Não, antes de falar de mim, olha só, Mônica, uma vez eu liguei pra Mônica. Eu falei, eu tinha esquecido meu óculos na casa de Mônica. Eu falei, Mônica, eu esqueci meu óculos aí na sua casa. Ela no telefone, eu falei, deixa em cima da estante. Aí, ela começou a procurar o óculos, e ó, eu em silêncio no telefone. Mônica, ó, demorou horas pra voltar. Eu falei, Mônica, cadê meu óculos? Ela falou, peraí, perdi o meu também. Ela já esqueceu de mim, e ela já tava catando o óculos dela. É muito doida. Mas eu, teve uma vez que eu mandei uma mensagem pra, eu mandei uma mensagem pra Ingrid Guimarães, e escrevi assim, eu mandei no WhatsApp assim, topa jantar? Aí eu fui na cozinha, tomei uma coca, voltei e botei assim, topo, eu, respondi eu pra mim, esqueci que era eu. Que tinha perguntado. Eu já botei, amor, eu já falando no telefone, eu dobrei bermuda, enfiei dentro da geladeira, sem a bermuda, amor. Sou completamente louco também. Bom, Luchá, mas a gente fica falando em esquecimento, que a gente já fica no velha, vai esquecendo. Mas eu vou falar uma coisa pra você, cara, pra várias mulheres que estão assistindo a gente aqui agora, eu não trocaria meus 51 anos por nenhum 30, nenhum 20 anos. Tudo na minha vida aconteceu a partir dos 40 anos. Com 40 anos, eu tive reconhecimento profissional, com 40 anos, eu engravidei, tive minha filha. A partir dos 40 anos, eu comecei a me entender, eu comecei a existir no mundo, quem sou eu? Eu, dos 40 aos 50 anos, foi onde tudo aconteceu na minha vida. E eu espero que dos 50 aos 60, seja melhor, seja melhor ainda. Porque, o dia que passa, eu me melhoro. Ah, eu também. Eu me gosto mais. eu amo os meus 40 anos também. Eu não queria voltar atrás. Porque é legal você, eu acho que 40 anos é uma virada na vida da gente. Virou fé justa, né? Virou fé justa. 40 anos é uma virada que você consegue curtir a vida, você já está num lugar legal na sua carreira, ou na sua vida. e principalmente, na verdade, eu ia falar outra coisa, eu ia falar na sua vida, a sua vida mais madura, você está com maturidade. Então, com 40 anos, você já começa a escolher o que você quer, o que você não quer, você não perde mais tempo, entendeu? A gente fica a melhor gestor da gente mesmo, entendeu? A gente fica, é muito difícil existir, é muito difícil, a vida é muito difícil. As ansiedades, as angústias, aqueles medos todos, e a ralação. Porque, amor, eu ralei muito na vida, tá? Você sabe, muita gente me pergunta, ah, inclusive é o seguinte, Gustavo, a personagem... Conta essas histórias de... Gente, conta essas histórias de trabalho, que eu passo mal de rir, Mônica. Olha só, fala, Gustavo, a história, a mulher da sua vida, que é a dona Hermínia, que é essa grande personagem... É, tem mais de 40 anos. Ela tem 40 anos. Então, assim, você tem um caso com as mulheres... Bom, tem uma história engraçada, que é da história da novela, que você ama essa história, que eu vou contar. Eu passo mal com essa história. Gente, essa história é a seguinte, eu ralando já há muito tempo, depois de fazer muito bicho, fazer tartaruga, fazer formiga, fazer galinha no teatro. Tem uma fase que o ator faz bicho, né, Paulo Gustavo? Não sei o que acontece. Tem uma fase que a gente faz bicho, né? Você passou por isso? Não, nunca passei. Amor, eu passei sim, eu fiz sítio do capa amarelo, que eu era... Olha aqui quem tá aqui. Vem aqui dar oi pro pessoal. Oi, Mônica, oi, 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 Mônica, você tá vendo que tem... Eu quero até falar de Thales, tá? Mônica, você já viu que a gente... Depois da mulher mais velha, eu quero falar de Thales, depois do negócio aqui, calma aí. Aí, vai pedir pra Thales falar sobre o quê? Menopausa, menstruação, ressovenecimento vaginal, vai. Amor, olha só, mas por que é... Gente, vocês que estão aí, chama a mãe de vocês pra falar de... Peraí, amor, pegou meio ovinho. Fala, Mônica. Olha só, só um olhinho, tem que compartilhar, né? Você compartilha com o Fernando. Olha a André Piero aqui, cadê o Fernando? Vou chamar a Fernanda, André. Amor, ela compartilha com o Fernando, porque o Fernando tá no início da relação, eu já tô com ranço de você. Coisa linda! Você fez sítio do pica-pau, você ia falar que fez o bicho. Não fez sítio? Hã? Eu fiz sítio... Falou, Gustavo, você deixou o bicho só pra mim, eu fiz o bicho. Você não fez sítio não, né? Amor, peraí, eu fiz sítio do pica-pau amarelo que eu fazia um delegado que eu falava assim, inclusive, eu tinha uma voz assim, que eu falava, que eu tentava ser bofe no coisa, que eu só fui me liberar pra ser viado quando eu juntei um pouquinho de dinheiro. Na profissão é assim, tá bom? Você fica tentando... Olha só, Mônica. Bate foto aqui que a gente tá 100 mil, Mônica, faz uma pose. Ai, que legal. Mônica, olha só. Amor, eu vou sair com a cara perfeita, você vai sair cheio de nome na cara. Mas eu aviso que é você. Eu aviso que eu... Peraí, sacanagem, tô desfavorecida aqui, Paulo Gustavo, como é que faz esse negócio? Peraí, amor, você só consegue subir pra cima se você me chamar, eu chamando pra você, eu fico ileso. Aqui em cima, você fica embaixo... Mas você pode tirar os comentários um minuto pra gente fazer a foto, Paulo Gustavo. Não, porque eu não consigo parar de ver comentário que eu sou carente. Olha só. Peraí, amor, tira o comentário e volta um segundo. Eu não sei tirar comentário, vai dar merda aqui. Não vai dar errado, tá tudo certo. Olha só, Mônica, não mexe não, amor, no que tá dando certo, que essa merda cai, fudeu, eu te não volto nunca mais pra 102 mil. Não, ainda mais, fala. Vambora pra 120, gente. Delegado, amor, delegado, vou falar do negócio meu, da novela. Vai, eu adoro isso. Eu fiz... Rapidinho, eu fiz... Eu fiz o delegado que virava lobisomem. Eu, quando entrei na Globo, a primeira vez que eu fiz um negócio na Globo, lá atrás, eu fazia o cistupro com a palmarrela que eu era delegado que virava lobisomem. Que a história era o seguinte, o delegado ficava atrás do lobisomem e nunca achava porque o lobisomem que era o delegado. Você entendeu o que eu falei? Claro, você era o lobisomem. Só que, o que que acontece? Quando eu fui me transformar em lobisomem, primeira vez, demora quatro horas a maquiagem. Eu disse que ia acabar de entrar. Eu falei, amor, não pira. É um papel... Isso aqui é um negócio pra hétero. Eu não tenho condição nenhuma de ficar quatro horas me maquiando e corri nessa selva. Porque eu corria na selva, amor, dentro do Projac. Eu ficava correndo naquela selva de verdade. Eu sei, amor. Eu corri na selva dentro do Projac vestido de tartaruga, tá? Com casco enorme aqui, ó. Muito pior que você. Com casco, uma pata de uma tartaruga, uma pata que vinha aqui que eu não tinha acesso ao meu rosto. A minha orelha coçava e eu não conseguia nada. Não tinha acesso a nada. Entendeu? E o único pedacinho de rosto que sobrou foi pintar o de marrom. Eu fiquei super mal. Aí chegou a van lá dentro do Projac pra eu entrar dentro da van. Olha só, eu tô rapidinho. Eu tô vendo que eu tô 103 mil aqui. Eu tô fazendo cara bonita. Eu tô deixando você cagada, mas depois eu te corto, tá? Não, tudo bem. Vou falando. Aí eu... Olha só. Aí eu entrei... Aí chegou a van pra pegar a gente, pra pegar os bichos. Os bichos faziam dupla, tá? Aí pra pegar os bichos pra poder levar lá do meio do mato pra poder gravar. Vídeo o quê? Da Angélica. Aí na hora que chegou a van e eu tava de tartaruga, eu me joguei dentro da van e a cabeça tartaruga me enforcou. Aí eu fazia dupla com o macaco. Eu falei, macaco, eu não tô legal. Eu não sabia quem tava ali atrás do macaco. Eu não conhecia o amor. O macaco chegou ao bichinho de macaco. Tá entendendo? Eu nem estava atrás. Mas sabe o que eu amo. Eu não tô legal. Eu não tô legal. E o macaco achando que era sacanagem minha. E eu tava realmente passando mal. Mal mesmo. Mas você... Mas eu gosto... Mas olha só, mas antes disso, você foi chamada pra fazer a cobra. Tinha uma história assim que eu adoro. Não. Eu fui chamada pra fazer a cobra e eu falei, gente, tudo bem. Fazer uma cobra, lânguida, ok. Vou lá, ganho meu cachê, precisando de cachê pra trabalhar. Aí tava eu e o Marcelo Bochar. Ele morava lá em casa. Na época a gente foi, ele foi chamado pra fazer o pinguim. Aí quando chegou lá no Projac, no camarim, não tinha roupa da cobra. Eu falei, cara, me dei bem porque não vou fazer a cobra, vou ganhar meu cachê e tá tudo certo. Fiquei deitadinha no sofá ali do camarim. O Marcelo, vestido de pinguim, deprimido. Deprimiu, super tristinho na época. O Marcelo, totalmente de cabeção, culto. Vestido de pinguim, ficou deprimido. Eu falei, Marcelo, tá tudo certo, gente. Um pinguizinho rápido, só pra você ganhar um cachê. Aí entrou o figurinista e falou, quem é a cobra? Aí eu falei, eu, a cobra saiu, você agora é tartaruga. Aí eu tive um momento assim que eu fiquei me empânica, aí chegou esse cacho enorme de tartaruga. Aí quando eu me vesti de tartaruga, eu tava olhando no espelho, o Marcelo se olhando no espelho. Aí eu olhei assim, deprimida, com aquela pata tartaruga assim do ladinho da cabeça, ó. Eu assim, deprimida, olhei no espelho e falei assim, Marcelo, não rolou pra gente a carreira. Eu falei, foi uma coisa. Gente, a pessoa com a cara marrom, só o olho aparecendo e aí o cacho. Não consegue nem... Você sabe que eu fui fazer o filme da Xuxa? Xuxa e o Mistério de Feirinha. Ela me chamou pra fazer um borbo da corte. Na hora que eu fui fazer a prova de figurina, de maquiagem, ela falou assim, ah, eu queria uma coisa, ela soltou um troço, me jogou uma pasta d'água na cara e eu querendo aparecer no início da carreira. Eu tô com uma pasta d'água branca na cara, horrorosa. Eu não consegui me mostrar e eu tinha que postar e falar, galera, sou eu nesse trabalho. Gente, e o mais louco é o seguinte, hoje em dia, quando eu olho o de tartaruga, eu tô, graças a Deus, naquele pedacinho de rosto tem que ser pintado de marrom. Mas na época, o que sobra da gente, a gente quer mostrar. Porque a gente acha pra ter descoberto ali, entendeu? Claro, claro. A gente acha que a nossa chance vai ser aqui naquele momento. Você sabe que eu já fui chamado pra fazer um teste pra fazer bicha na novela do Gilberto Braga e fui reprovado, né? No dia que me ligaram, no dia que me ligaram pra fazer bicha, Bruna Bueno, que eu amo Bruna Bueno, no dia que ela me ligou pra fazer bicha, eu falei, no dia que eu fui chamado pra fazer a bicha na novela do Gilberto Braga, eu já fui pro espelho decorar arquivo confidencial, né? Deu falando, olha, pro Faustão, deu falando, olha, esse negócio de roubar novela é muito relativo, que eu já tava lá na frente, né? Que eu já tinha feito e já tinha roubado a novela. Que eu já tinha feito e já tava bombando a novela, só se falava de mim. Esse negócio de roubar novela, Faustão, é muito relativo, mas assim, eu amo Gilberto Braga, é um presente de trabalho, de tudo. A Deborah Seco é uma delícia de atriz, porque o papel era junto com a Deborah Seco, colado. Mas eu fui reprovada, amor, não passei, voltei pra casa pensando, gente, a pessoa ia ser reprovada pra ser viado? Na verdade, eu fui reprovada pra ser ator, né? Porque viado já foi, não tem como tirar isso de mim. Eu só fui reprovado do ator, entendeu? Nossa Senhora. Fala, Gustavo, depois eu fui chamada pra fazer uma novela, aí eu fiz teste, passei pra fazer a novela das oito, por amor. Lembra aquela novela Regina Duarte, a Gabriela Duarte, Troca de Bebês, per amore! Pois é, fui chamada pra fazer a secretária. Sabe aquela novela? Per amore! Per amore! Aí, aí, quando eu passei no teste, quando eu assinei o contrato, vou fazer a novela, fazer a secretária, eu virei pra minha família e falei, gente, então, vamos despedir de vocês que pra mim rolou. Eu tô indo, tá? Gente, isso é muito engraçado, a pessoa se despediu da família. pra mim rolou. A Carol Dikma fez, maravilhosa, fez por amor, eu sei, Carolzinha. Aí, quando... Ela tá aí. Aí, eu virei pra minha família e falei, gente, então, tô indo, vou fazer a novela, beijo, até daqui a oito meses, passei, né? Fazer a novela das oito. Você já começa a se despedir. Galera, rolou pra mim. Aí, quando eu entrei na novela, quando veio o primeiro texto, veio só uma frase. Aí, na hora, eu pensei, gente, claro que com o tempo, eu tenho que ter paciência, né? Com o tempo, é o negócio alimentar, porque é o negócio do núcleo. Esse núcleo aqui vai melhorar. Só que esse núcleo, amor, nunca melhorou. Eu passei oito meses falando a seguinte frase, doutor Arnaldo, dona branca na linha C. Eu amo isso, gente. Oito meses falando uma única frase, e eu, pra tentar que alguém me descobrisse, que alguém tivesse horas pra mim, eu trocava de intenção. Então, eu falava, doutor Arnaldo, tentando um troço, né? É, assim, doutor Arnaldo, dona branca na linha C. E no final da novela, eu ia trocando de intenção, só que nada rolou pra mim. Doutor Arnaldo, no final da novela, eu escrevi uma cartinha pro Manoel Carlos, pro autor, e falando que a Paula era uma secretária muito competente, que ela deveria ter uma promoção. E eu querendo cavar uma ceninha pra mim a mais. E ele escreveu uma cena, que era uma cena que tinha um fagul, de Dolabella, todo mundo na cena, e que a Paula, minha personagem, ia ser promovida. E quando rolou a cena, a minha frase diminuiu. A Fábio Assumpção falava assim, e a Paula secretária será promovida. E eu levantava e falava assim, ó, obrigada. Diminuiu a fala. Diminuiu a fala. Obrigada. Mônica, deixa eu te falar, a gente tem que parar de rir pra trás, tá? Porque a gente foi dar uma rejeição e o cara do filme, ele... Tá ruim aqui? Não, deixa eu falar. Exatamente, a gente tá rindo assim, ó, ha, 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 ha. Primeiro que a gente não tem papo pra isso. Mas eu botei um filtro aqui pra favorecer. E outra coisa, a gente outro dia foi rir assim, ó, ha, 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 com muita verdade, com muita alegria. Aquele cara que tava fotografando no set, ele fez uma foto, saiu nossa arcada inteira. Que a gente não precisa nunca mais ir no dentista, é só mandar essa foto. Olha lá, dá pra ver o cinza. Você tem um bloco que é com cinza. Eu sei. branco ainda. Você viu isso, falou no chá? Ah, lógico, amor, você riu pra trás, eu vi um prata aqui, não viaja. Tem um que é prata. Eu não consigo, amor, eu rio pra trás. Tem um ainda que é prata, Mônica, tem que mudar pro branco. Ô, Mônica, você sabe que no início do Minha Mãe Uma Peça, eu fazia, eu fazia, eu fazia, eu fazia Minha Mãe Uma Peça, eu fui chamada pra fazer Minha Mãe Uma Peça num churrasco. Fui chamada pra fazer Amor, início de carreira, o que que foi? Eu fui chamada pra fazer É, amor, eu fui chamada pra fazer um churrasco, não tinha nem um tapete pra decretar que ali era o meu espaço, tá? Eu ficava fazendo Marcelena, falando assim, que não olhava, corria na festa com churrasco, né, amor? Criança passando molhada com coxinha de galinha na mão. E eu, Marcelena! Quem olhava pra mim de fora e não sabia que eu era ator, achava que eu era uma amiga inconveniente do cara, entendeu? Mas, amor, a gente tenta de tudo, amor, não viaja. Tenta de tudo. A gente tenta de tudo no início da carreira. Tenta de tudo, cara. Eu fui embora nesse dia, olha só, eu fui embora nesse dia pensando e eu não tô dando certo com essa personagem, a minha Mãe Uma Peça. Dona Hermínia. Isso era Dona Hermínia. Olha que louco, Mônica. Cara, que loucura. Falou, Gustavo, a gente foi muito persistente. Cara, persistência é tudo. É muito louco quando você olha pra trás e vê as paradas, entendeu? Se você olhasse pra trás e visse você criança, o que você falaria? Olha aí, olha eu trazendo um sai justa. O que você falaria? Paulo, Gustavo, se eu olhasse, se eu pudesse encontrar comigo criança, eu acho que eu viraria pra mim e falaria, Mônica, vai na tua intuição. Não ouve tantas pessoas. A gente é muito influenciada por tudo, pelo medo das pessoas. Ouve a tua intuição, vai na tua. A única vez na minha vida que eu ouvi a minha intuição foi quando eu resolvi parar tudo, escrever os Almoção de Márcio pra lá que eu vou, estrear. E minha vida, ela é contada antes e depois dos Almoção de Márcio pra lá que eu vou. Então, assim, eu acho que eu falaria isso pra mim. O que você falaria pra você, criança? Eu falaria, olha, você é gay, tá? Eu falaria isso de conversa. Não se iluda que você é gay, tá? Não se iluda. É, tô brincando. Eu acho, aí eu falaria a mesma coisa que você, porque eu acho que na vida, assim, eu, olha só, eu quando comecei a fazer a casa, a gente tem medo, né, das, do que que as pessoas vão pensar da gente, do que que nossos pais vão dizer, do que que nossos primos, nossos amigos. Então, isso é uma preocupação pra quem é gay. E eu tive no iniciozinho essa preocupação de esconder do meu pai, de esconder da minha mãe. Mas eu acabei que depois eu fui feliz, assim. A minha família sempre me aceitou. Sei que na realidade todo mundo, mas lá em casa foi tranquilo. Mas eu, quando fiz cal, teve um professor que virou pra mim na cal e falou assim, você não vai ser ator, você vai ser drag queen. Você vai ser travesti de coisa. Eu virei pra ele e falei assim, eu não tenho o menor problema, eu posso ser. Mas eu sou, mas eu vou ser o melhor, a melhor drag queen, o melhor travesti. Eu sempre queria ser o melhor, eu queria ser o maior, eu sempre pensei lá na frente, entendeu? Eu não tinha, eu não tinha medo das coisas, entendeu? Mas o preconceito sempre existiu comigo, entendeu? E pra você ver, entendeu? Você não vai ser, como se ser drag queen ou ser travesti fosse ser menor que ser ator. Você entendeu? E hoje você faz a mulher mais hilária, mais espetacular do Brasil que a Dona Hermínia. Sim, meu amor. Ele falou, você vai ser mulher, mas eu falei, tá bom, então eu vou fazer a melhor mulher. Então eu fui e criei a Dona Hermínia pra mim, que era o que eu sabia fazer. Eu imitava a minha mãe, brincava. Então assim, eu acho que a gente não pode realmente o que você falou, a gente não pode escutar o que as pessoas estão dizendo, entendeu? A gente tem que fazer o que a gente está afim, o que a gente ama. A gente tem que ir na nossa intuição, a gente tem que se ouvir, entendeu? Fracasso não significa nada, fracasso faz parte do sucesso. O que seria o sucesso se não fosse o fracasso? É que nem criança quando tá aprendendo a andar, ela cai, levanta, cai e levanta. É assim que a gente é na vida, a gente cai e levanta, cai e levanta. Sim. E que louco agora, Mônica, no meio dessa tragédia toda, mudando de assunto radicalmente, mas a gente volta pra palhaçada, mas a importância da arte nesse momento difícil que a gente está vivendo. Que bom que está acontecendo isso, porque a arte estava sendo tão mal falada, desmantelada. Não, nem que bom é assim, a gente precisou passar por isso pra poder entenderem a importância da arte. Da arte, tá todo mundo em casa vendo filme, vendo novela, vendo séries. Vendo séries, vendo peça gravada. Isso tudo significa milhões de pessoas trabalhando, roteiristas, diretores, assistentes, camareiras, cenotécnicos. É tanta gente por detrás. Muita gente por detrás, muito trabalho, emprega muitas pessoas. Que bom que a gente está tendo esse momento. Sim. E é isso, amor. Eu te amo. Amei. Amei. Fala do Gustavo. Amor, nossa live bombou, você sabe, né? Fala do Gustavo, vou falar uma coisa pra você. A gente chegou a 103 mil. Eu estou aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. E vocês estão aí no Rio, né? Você, Suzana. Eu morro de saudade de vocês, cara. Foda. E essa dificuldade de ir e vir, a sensação que eu tenho é que eu estou muito mais longe de vocês, entendeu? A gente vai se encontrar já. Eu acho que depois que a gente viver tudo isso e isso tudo passar, eu acho que a gente também vai dar mais valor às amizades. A gente vai escolher mais quem a gente encontra. A gente não vai perder tempo. Entendeu? Fala, Gustavo. Se você tivesse um sonho, qual seria um sonho seu, se fosse falar de um sonho? Meu sonho. Gente, eu estou falando com você, Thales, toda hora para aqui para comer um negócio e não me ofereceu uma banana. Ah, eu não falei do negócio da menopausa, né? Não, vamos falar. Olha só, meu sonho é conhecer Beyoncé, só que eu não sei falar inglês para conhecer ela. Estou até vendo a Central PG aqui, entendeu? Que é Cíntia, é professora de inglês e inclusive está me ajudando porque eu queria falar com a Beyoncé. Porque se eu encontro com a Beyoncé, eu falo o que para a Beyoncé? Me conta uma coisa. Eu tenho que falar o quê? I love your job? Não existe falar I love your job. Não, não. Não, porque o que ela faz nem configura job. Não, não configura job. Eu tenho que... I love your job, você fala para um advogado. Para a Beyoncé, você não fala I love your job porque ela não olha na cara. Você tem que vir com you are very positive for worlds. Mas do worlds, a minha língua já enrola, já me dá uma asma aqui, ó, a Beyoncé passa direto, eu não consigo continuar a decisão. You are very positive for worlds. Você sabe que eu li um negócio um dia desse que para uma boa conversa para se estabelecer, ela tem três etapas. Olha que coisa louca isso. A primeira etapa de uma conversa quando você conhece alguém é tipo assim, né? Está chovendo, o dia hoje está lindo, você fala de tempo. A segunda etapa, você já entra com um filme que você gosta, uma exposição, você joga um tarantino. a terceira etapa, você já começa a falar da sua vida pessoal e outra pessoa também. É aí que se estabelece uma relação mais íntima. Ah, jura? Você tem que ir nas três etapas da Beyoncé, entendeu? Tá, aí como é que se sabe? É uma manguinha. Não, eu não gosto de manga. Tá vendo? Por isso que eu não conheço. Aqui, a Amaveira, eu vi com o negócio. Joado. Gente, mas a manga dele é se botar em Otim é uma obra de arte, né? Aprendi com o chefe Leonardo Passão. Gente, olha a manga de Aiva. Porque a manga que eu sei é tipo aquela da... Aquela que... Que você desculpa na selva, é Zuma Marruá. Essa aí está... Olha aqui. Eu... Como é que eu faço as três fases? Me conta. Porque na segunda fase de falar sobre tarantino, eu descobri que eu não sei falar a segunda fase nem em português, eu não sei. E outra coisa. Pra poder falar três fases com o Beyoncé, eu tenho que ficar presa no elevador, né amor? Com ela. Porque como é que vai? Tem que ir pra terceira fase de novo. Amor, não pira. Me dá logo uma frase pra terceira fase. Tá, é verdade. A gente tem que armar isso. Falando, Gustavo, você vai conseguir isso. Você vai conseguir esse sonho. Agora, vem cá. Quem... E a pessoa que tá solteira tava pensando, Felipe tá aí falando quero mais. Felipe tá sozinho em casa. Lá, cheio de homens atrás dele. Ele fica falando ai, tô quietinho, mas ó, tá assim, ó. Porque a pessoa não pode sair de casa, né amor? Pra ficar com ninguém, pra transar. Não pode nada. Agora, Felipe fala não, não vou sair de casa. Tá na hora da época da quarentena. Agora, um Brad Pitt agora na quarentena te chama pra transar. Como é que você faz? Você se veste de astronauta e vai transar com o Brad Pitt, amor, não pira. Você se veste de astronauta desde casa, desce de astronauta na cozinha de Brad Pitt, transa com ele e pega que astronauta e volta pra casa. Amor, por favor. Não existe isso. Olha só, tô na metade do vinho, tá? Alice, me ajuda aqui que eu vou ficar bem. Mas tem que segurar a onda mesmo com o Brad Pitt. Ó. Eu não... Você sabe que os meus sonhos agora mudaram, né amor? Eu tô... Meu sonho agora hoje em dia é fazer uma depilação cavada de virilha. Meu sonho hoje em dia... Meu sonho, amor, é fazer uma mala, viajar. Mas olha só, não tá fazendo... Não tá fazendo depilação cavada de virilha, mas tá raspando. Não, amor. Não. Eu não posso raspar, Paulo Gustavo. Não consigo. Porque nasce espinhas, né? Amor, nasce espinha e é isso aí, amor. É lógico. Mas olha só... É isso aí, cabelo branco tá nascendo, entendeu? Ah, isso. Amor, olha só, olha só, se você passar essa quarentena sem raspar virilha e com o cabelo branco nascendo e Fernando Altério continuar, é que é pra casar, você sabe, né? É prova, né? É lógico, amor. Amor, mas vou dizer uma coisa. E eu vou nesse casamento, né, gente? Que Fernando Altério, o casamento de Fernando Altério deve ser bilionário. Maravilhoso. Olha aí, o Lola... Amor, quem diria, né? Vem cá, o Lola... E o Lola Palusa? Vai ter o Lola Palusa? Manda o Fernando falar aí? Ele tá aí, não? Não, não tá aqui. Cadê o Fernando? Ele podia falar do Lola Palusa. Ó, tô tentando dar um tchau. Amor? Amor não tá vendo, né? Ah. Olha o Gustavo. Eu queria muito que ele falasse do Lola Palusa. O Fernando Altério, gente, ele faz o Lola Palusa. Ele faz várias coisas, né? Ó, a princípio, o Lola tá marcado pra dezembro, né? Gente, olha só, rapidinho. Antes de acabar essa live, vou aproveitar que tem quase 90 mil pessoas. Eu quero contar uma coisa pra vocês. Eu e Mônica... Pode? Pode. Eu e Mônica, a gente vai fazer uma peça de teatro, um stand-up, eu e ela, falando sobre mil situações que a gente passou na vida. E a gente vai viajar o Brasil inteiro com esse stand-up. Isso vai ser um brinde ao sucesso, à vacina, a tudo. Um brinde, amor. A gente tá lançando isso aqui agora. Um brinde. Mônica... Olha, eu não vejo a hora. Fala, Gustavo. Eu tô... Eu sinto falta de várias coisas. A coisa que eu mais sinto falta na vida é do teatro. Eu também, gente. A gente... A gente tá entrando lá e falando, Mônica, segundo sinal. Vamos lá. Ai, eu sinto muito... Cara, olha só. Eu... Eu chego de ti, aperto no coração. Eu posso fazer... Eu posso fazer televisão, eu posso fazer cinema, eu adoro fazer tudo, mas teatro é o meu lugar. Nada igual. Nada igual. Amor, cadê, meu amor? O Paulo Gustavo... André Pinheiro tá aqui. Cadê o Fernando? O Paulo Gustavo perguntando do Lollapalooza. Vem cá, amor. Vem cá, meu amor. Fernando. Ai, que responsabilidade. Querido. Fala, Paulo. Tudo bem, Paulo Gustavo? Gente, Fernando é gato, né, cara? Olha, olha a pele. Olha só. Eu com filtro. Tô com a pele, com a pele mais ou menos, Fernando, sem filtro. A pele é igual um pêssego aqui, ó. É que é bem tratada por ela. Ela cuida bem da pele. Eu tô ligado. E Lollapalooza, Fernando? Vai acontecer na primeira semana de dezembro, exatamente com os mesmos headliners que ela passeia em abril, ou seja, Guns N' Roses na sexta, Travis Scott no sábado, Strokes no domingo, e mais 25 bandas por cada dia. E tamo lá, esperando todo mundo. E você também, que você me prometeu que você vai vir pela primeira vez no Lollapalooza. Eu vou, nunca fui no Lollapalooza, gente. Eu vou ser seu guia, eu vou ser seu guia pra você conhecer tudo que tem lá, que é uma experiência incrível, é o máximo. Não, Lollapalooza é fenômeno bizarro. Daquele lugar que cabem 100 mil pessoas por dia, que é o máximo, eu vou ser seu guia lá. Olha, aqui na live tem quase 100 mil pessoas, então a gente já garantiu um dia de Lollapalooza. Já garantiu um dia. Bem-vindos todos, Lollapalooza. Olha só, amor, você pegou um gato, você tá feliz, eu não sei nem se eu tô num momento legal pra estar bem com você. Porque a pessoa... Olha só, a pessoa que tá casada... Olha só, olha aqui, a pessoa que tá casada há sete anos, ela não tem assunto com a pessoa que acabou de casar. Não tem assunto. Ela tá com ranço. Falou que estava me liga, fala, amor, já tá brigando um pouquinho pra gente começar a ter assunto? Já entrou numa crisezinha, uma pelo menos? Você tem... Olha só. E fora que depois, depois de uma idade, eu conheci o Fernando já com 50 anos. O que que acontece? Você já tem muita maturidade, amor. Você já não briga por qualquer coisa. Você escolhe as brigas, você tem outro olhar pras coisas, entendeu? Não tem nada, nada, nada de previsão de crise no relacionamento pra você me ligar pra me contar? Nada, nada, nada. Para, Gustavo, nada. Não vem, não. Gente, que delícia. Mônica. Mônica, que banca de coisas. Mas eu vou usar a coisa pra você agora e pra todo mundo que tá assistindo a gente muito linda. É o seguinte, eu acho que eu encontrei uma pessoa na minha vida agora que tem o mesmo ideal de amor que eu tenho. Ele tem a mesma a mesma vontade o mesmo olhar a mesma vontade de amar o mesmo olhar que tem pro amor que eu tenho ele tem também. Então eu acho que isso eu acho que isso é forte. Não, e é muito legal porque você tem mais de 50 anos você tem 50 não, tem 41 51 51 e você você é a pessoa que chega a 50 anos como você que tá feliz com a vida começou uma nova história um novo relacionamento e tá feliz com a sua tá com uma filha linda com saúde você é muita inspiração pra outras mulheres Mônica é muito legal isso em você Cara, muito Paulo, Gustavo você lembra quando eu fui me separar que eu tinha 45 anos e muita gente falar pra mim você tá louca separar você tá louca você tá louca eu falo cara não tá louca uma vida pela frente vida pela frente não, eu vejo se você o amor é possível é possível se apaixonar de novo não pode ter medo de quebrar a cara a gente não pode ter medo de se ferrar de sofrer de amor as pessoas têm medo de sofrer de amor não pode ter medo não tem que jogar na mão e viver e ver qual é entendeu sim não e você foi muito corajosa com isso você é casada há muito tempo com uma filha grande já porque é difícil você separar num relacionamento de muitos anos que você tem uma filha você tem uma história com a pessoa e de repente você tomou coragem de desfazer tudo e começar uma nova história cara isso é muito inspirador em você muito maneiro eu não tô falando porque eu sou seu amigo nem porque a gente tá eu acho que tem que ser isso tem que ser falado pra gente você inspirar outras pessoas mesmo a pessoa às vezes tá num relacionamento tá com 50 anos tá com medo de separar porque não acho que eu não vou pegar mais ninguém acho que eu não vou conhecer outra pessoa acho que eu tô no final amor, não, você tá no final você tá no começo no começo, gente porque 50 anos 50 anos você é jovem e tá cheia de maturidade é muito maneiro é muito bom é a melhor fase da vida eu nunca amei tanto ter 50 anos é bom demais é bom demais em todos os sentidos você não vai separar de mim não, Natália e vou dizer uma coisa e vou dizer uma coisa muito inspiradora é assim eu recebo histórias de mulheres falando me apaixonei aos 70 anos a Marta Medeiros falou que 50 anos gente, Ana Maria Braga Ana Maria Braga que a mulher é melhor pra ser Ana Maria Braga é a melhor pessoa pra falar sobre isso ela é apaixonada pela vida e apaixonada pelos amores dela Ana Maria Braga é muito inspiradora a Jane Fonda encontrou o grande amor da vida dela ela aos 75 72 72 anos ela encontrou o grande amor da vida dela então, meu amor assim a gente não pode a gente não pode se guiar por essa estrutura machista essa coisa estrutural que tá dentro da gente todo mundo não criado assim achando que a mulher depois de 50 não, meu amor depois de 50 tudo começa é a melhor fase da vida é é a melhor fase da vida cara a gente tá a gente começa claro que a gente é levar né com sabedoria se conhecendo se pesquisando eu faço terapia há 25 anos eu tô numa investigação comigo mesma há muito tempo né eu falei com a minha terapeuta é a Luciana Saad o nome dela eu falei com ela esses dias eu falei Luciana é muito louco porque eu sou uma pessoa muito ansiosa muito agitado e eu tô bem assim na minha casa assim trancafiado mas eu tô bem tô bem com o Tales tô bem com as crianças tô bem assim e a Luciana falou uma coisa que eu fiquei pensando que eu 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 sempre fui muito transparente comigo isso é importante pras pessoas eu sempre fui muito transparente comigo eu sempre eu sempre me enxerguei eu sempre levei minhas questões meus buracos pra análise então ao longo desses anos todos eu resolvi esses buracos então é como se a minha a conta tivesse paga pra mim na vida a conta que eu digo nesse dia era a conta da vida entendeu eu não tivesse eu não tô em dívida com a vida então eu tô bem de tá tá com o Tales aqui tá com as crianças é porque você tá porque você tá se investigando você tá correndo atrás de autoconhecimento amor não tem saída na vida no seu autoconhecimento gente virou-se a justa tá virou-se a justa amor o mundo é dividido entre quem trata da cabeça quem não trata da cabeça gente pelo amor de Deus sim minimamente ler alguma coisa fazer algum tipo de alguma busca alguma busca você você tá lendo alguma coisa agora Mônica tô eu tô lendo Paulo Gustavo um livro chamado Oráculo da Noite que é um livro que fala sobre sonhos você tem sonhado muito? cara eu sonhei pesadelo outro dia não tô lembrando o que que é eu não sonho cara a minha psicanalista sempre manda eu levar sonho pra análise eu nunca levo eu não sei porque sonhos eles dizem muitas coisas pra gente e a gente às vezes não dá não dá não liga pros sonhos e esse autor nesse livro o Siddhartha Ribeiro ele fala que antigamente há muito tempo atrás lá no passado as pessoas se guiavam pelos sonhos as pessoas tomavam decisões através dos sonhos sim depois que entrou o capitalismo esse sonho ainda ficou de lado a gente não vou me guiar não vou tomar uma grande decisão por causa de um sonho só que os sonhos falam muito da gente sim eu saí o caderninho agora e comecei a anotar porque eu tô sonhando muito eu estou sonhando muito ai que delícia gente o Thales outro dia teve pesadelo eu acordei de madrugada escutei ele escutei ele falando assim mor 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 tentando pedir pra eu acordar ele você não tem isso não amor de você tentar se acordar e não conseguir acordar sim sim ah jura hoje eu fiquei preso horas no meu corpo tentei jogar uma língua pra fora pra sair pra realidade mas olha só esse aí é um sonho que ele fala sabia existem os sonhos recorrentes existem os sonhos tem os sonhos clássicos né gente aquele sonho que você tá correndo e você não consegue chegar você tá correndo eu quero ver esse livro gente o sonho clássico que é um sonho que você tá nu né você tá pelado na rua isso aí não é sonho é pesadelo né pra mim é pesadelo pesadelo tem os pesadelos recorrentes pesadelos clássicos que ele chama mas o nome que tá perguntando aqui o nome do livro é oráculo da noite oráculo da noite Thales lerei esse cara ficou 20 anos pesquisando sobre sonhos é uma coisa que eu vou falar porque ele me recomendou um livro que eu tô na metade não entendi até agora nada qual livro Phil tá aí porque Phil indicou um livro pra Thales que ele até tá na metade do livro não entendeu nada até agora qual o nome do livro não vou falar pra essas pessoas ah tá ele não vai falar pra não poder se as pessoas ele falou que não vai falar porque se as pessoas estiverem entendendo muito o livro ele vai se humilhar o que foi para o Gustavo ele falou que não vai contar o nome do livro porque se as pessoas estiverem entendendo muito o livro ele vai se sentir humilhado mas ele vai ligar pra Felipe depois Mônica olha só a gente tá uma hora acredita? olha só eu vou falar uma coisa pra você eu te amo eu sou muito eu sinto muita saudade de você você foi morar em São Paulo e eu vou dizer que foi super difícil pra mim eu tenho certeza com certeza eu tenho certeza é ótimo pra Suzana foi mais difícil ainda óbvio que é sua irmã mas pra mim também que sou seu amigo foi muito difícil porque a vida realmente é feita de escolhas e a gente pelo andar da carruagem vai falar sobre isso no Minha Vida em Marte 2 e a gente quando a gente fala de um lugar de a gente vai falar quase de um lugar de fala porque a gente tá vivendo isso a gente se separou você foi morar em São Paulo eu fiquei no Rio de Janeiro mas eu tenho muita saudade de você eu amava quando você tava aqui eu sou não chora não eu tô chorando já eu também eu te amo também eu te amo tenho saudade de você mas eu sei que você tá bem aí eu sei que você tá feliz e é isso que importa a gente fica feliz por você também mas a gente sente muita saudade de você muita eu também muita muita sinto muito muita saudade é é muito incrível ter ter amigos amigas como você amigos como você te amo eu também te amo muito olha você tá emoçada quando a gente ficar bem velhinho e quando você subir no palco se tiver duas pessoas de lá eu vou estar lá a vida inteira com você eu também amor com toda certeza te amo tenho muita saudade de você vem logo pro Rio dia dia 17 é seu aniversário sim e a gente vai a gente vai tentar se comemorar tá te amo tá eu também te amo muito um beijo grande pra você vamos falar tá bom te amo beijo vamos ficar todos juntos velhinhos Preta Gil falou vamos Preta vamos Preta a gente a gente tem que ter o público do outro tá como você gente vai na minha peça gente vai na minha peça os amigos tem que ir também eu te amo te amo também amor também beijo beijo gente obrigado beijo obrigada gente beijo beijo beijo